Salve, salve povo do canal Extraordinário, tudo bem com vocês? Estamos entrando no ar mais uma vez, Anderson Jesus aqui na voz, aqui trazendo para vocês sempre entrevistas muito legais, entrevistas muito interessantes, como você sabe, está no canal Extraordinário, então a gente só recebe aqui ou gente ordinária ou gente extraordinária, como é o caso de hoje. Antes da gente falar do convidado de hoje, eu quero pedir para que você, nesse momento, já dê o like nesse vídeo. É muito importante, porque dessa forma o YouTube vai mandar esse conteúdo para outras pessoas, porque ele entende que esse conteúdo é relevante e é, não é? Vocês vão entender, ficam por aqui, fiquem por aqui, porque vocês vão entender por que esse conteúdo que a gente vai trazer hoje aqui é muito relevante, muito importante para todos. Nós estamos recebendo dois feras da engenharia aqui, só que a gente não vai falar apenas daquela engenharia que algumas pessoas conhecem, né? Daquela coisa meio... Daquela coisa que todo mundo, quando fala de engenharia, vem na cabeça, né? Em primeiro lugar, construir prédios. Não é sobre isso. A gente está falando de muito mais, tá? Que esses caras vão trazer hoje aqui para a gente. Mas também quero pedir para que você, completando o ritual, possa também se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e também deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desses conteúdos aqui, dessa conversa e principalmente dos tópicos, dos temas que nós estamos trazendo e que nós vamos trazer nessa conversa aqui hoje. Beleza? Dito isso, então, vamos para a nossa entrevista de hoje. Hoje eu estou recebendo aqui dois caras que são muito especiais. Um deles é ser amigo pessoal já de longa data e que eu tenho o maior prazer de tê-lo aqui conversando comigo para além da roda de boteco. Mentira, a gente nunca foi para o boteco. Mas a roda de vinho, né? Dos jantares maravilhosos que a gente está sempre fazendo, nossas famílias juntas. E é um cara que eu tenho um carinho enorme, amo de paixão, é meu irmão, né? E agora, trouxe um outro irmão para a gente aqui também, que eu passei a conhecer, né? Eu estou falando de Luciano Machado e Ricardo Mirizola, dois sócios da MMF Engenharia, amigos, parceiros, colegas de trabalho aí também, temos feito coisas juntos, né? Gente, muito obrigado por terem vindo, por estarem aqui. Pô, que apresentação, né? Aí já começa o bate-papo emocionado aqui. Não, agradeço o convite. Em podcasts, que não seja a gente conversando, é a primeira vez que a gente faz junto, né, Ricardo? É a primeira vez, a primeira vez que a gente faz junto. Ah, os outros todos foram separados. Todas as outras são entrevistas, a gente nunca teve uma entrevista juntos. Sempre separado, eu vejo muito os dois por aí, mas realmente eu não tinha notado que separado. É, juntos não. Ou a gente está conversando nós dois, né? Isso tem alguns vídeos da gente conversando, mas a gente sendo entrevistado é a primeira vez juntos. Obrigado pelo convite. Tomara que a gente consiga atender aí toda a expectativa que você criou. Ah, não quero nem saber. Se vira. Se vira. Mas atende sim, poxa. A gente tem conversado bastante e essa conversa aqui é justamente para que a gente possa... Teve até uma vez que a gente estava conversando, eu falei, cara, isso aqui podia ser um podcast, essa conversa, não foi? Acho que foi isso que gerou, né, essa possibilidade aqui hoje, né? Isso. Na sala de reuniões de vocês lá e vocês explicando, né, porque a gente estava conversando sobre aquele filme que a gente está fazendo e vocês explicando sobre todo o trabalho que vocês fazem. Falei, cara, isso é muito importante que as pessoas saibam, né? As pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Vocês vão entender do que a gente está falando e a gente já vai começar, meu, já dois pés no peito, sabe? A gente vai começar muito forte já, porque a gente está falando de um tipo de engenharia que esses caras trabalham diretamente relacionado a catástrofe. Pode dizer catástrofes naturais, não? Desastres? Desastres naturais, não é? Nem tudo é catástrofe, mas... Nem tudo é catástrofe. Desastres naturais. Desastres naturais. Eu não gosto desse termo, desastres naturais, mas... Porque nem é tão natural também, né? É, o desastre... O desastre é humano, é a gente que criou. Isso. O evento é natural, mas o desastre não é, né? Exato. O desastre é o ser humano que criou. Já vamos nessa, Ricardo. Já vamos falar sobre isso, porque esse foi um dos temas que iniciou essa conversa lá atrás, que é olhar por esse lugar, né? Por essa luneta diferente, né? O desastre é natural, mas que poderia ter sido evitado. Então, não é exatamente um desastre. São acontecimentos naturais que se tornam um desastre por negligência. Por falta de preparo, né? Falta de preparo. A questão é isso. O que acontece dos eventos naturais são sabidos quais são, né? E onde eles ocorrem. Magnitudes maiores ou menores podem acontecer. Mas a gente sabe que em São Paulo, aqui no final do ano, começo do ano, tem chuvas intensas no final da tarde. Com ventos intensos e com tempestades todos os dias, lá pelas 5, 6 da tarde. Todo ano acontece. A gente tem que se preparar melhor pra isso. Essa é a questão. A gente não pode dizer que um alagamento ou uma queda de energia, que nem aconteceu essa semana na cidade inteira, é um desastre. A gente devia estar preparado pra isso. E complementando o que o Ricardo tá falando. A gente sabe que choveu. Milhões de estabelecimentos, milhões de residências sem iluminação. E a gente já sabe que vai chover de novo. Quer dizer, o que a gente fez pra poder mudar em relação à chuva que virá? A gente ainda não sabe. Mas a expectativa é que chova amanhã. Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tem uma previsão de chuva. E o que vai acontecer? Então, a gente tem tentado tirar essa questão do natural e trazer pro humano pra que a gente possa interferir como humanidade. Quer dizer, se a gente tem um fenômeno que vai acontecer, a gente já sabe de forma antecipada por que a gente não se mexe. Não é possível porque a infraestrutura e infraestrutura demoram muitos anos. A gente tem que, então, preparar para os próximos anos. Já que pra chuva de amanhã não é possível, a gente tem que pensar em preparar para os próximos anos. Veja, a gente tava conversando aqui o podcast antes do podcast. Existe uma lei, um decreto em São Paulo, desde o 8 de julho de 2005, que toda fiação precisaria ser enterrada em São Paulo. Já estamos quase com 20 anos. O prazo pra fazer essas obras seriam 30 anos. Quer dizer, só que a gente tá no zero ainda. Por que a gente ainda não começou? Então, a gente tem que tratar, sim, realmente, como tragédia humana. É isso que a gente tem que tratar. Bom, o Luciano tá falando ali de, obviamente, a gente tá no calor da situação com os acontecimentos aqui em São Paulo, em decorrência da chuva, que não durou nem duas horas, né? A chuva. A chuva foi curta. É, foi curta. E que trouxe uma série de transtornos, inclusive, enquanto nós estamos conversando aqui, há mais de 35 mil clientes, vamos dizer assim, casas ou estabelecimentos que estão ainda sem energia elétrica. Hoje a gente tá falando aqui dessa gravação, dia 17 de outubro, uma quinta-feira, e nós estamos falando de 35 mil lares e casas que estão nessas condições. Quando você fala que toda a fiação de São Paulo já deveria estar enterrada, a gente tá falando de toda a cidade de São Paulo? Todo o município de São Paulo, toda a cidade de São Paulo. É uma lei que foi decretada pra isso. Existe a lei e o que precisa é ela ser implementada. Veja, a gente tem total consciência de que você não faz uma obra de infraestrutura do dia pra noite, mas você precisa começar em algum momento. Em algum momento você precisa ter o pontapé inicial pra que a cidade inteira tenha sido preparada pra que não ocorra mais algum problema quando chove. A gente tava conversando um pouquinho, o Ricardo falou sobre a região de Pinheiros, que há cinco anos teve uma poda grande, né, Ricardo? É, deu uma boa melhorada aqui, onde eu moro, aqui na região de Pinheiros, Vila Madalena, acabava muito a luz com qualquer tipo de chuva. Faz uns cinco anos que foi feita alguma intervenção. Trocaram alguns transformadores, podaram uma boa quantidade das árvores, deu uma boa melhorada. Por exemplo, por aqui, não foi o bairro inteiro que ficou sem luz. Uma parte ainda ficou, mas, por exemplo, na minha casa não acabou. Piscou, piscou, mas não acabou. Há um tempo atrás, qualquer chuva muito menor do que essa teria, teria cortado o fornecimento de luz. Então, alguma coisa foi feita, mas foi muito pouco, muito pontual. Numa cidade do tamanho de São Paulo, 12 milhões de habitantes, é tudo muito grande, é tudo muito macro. Demora pra você fazer algum tipo de melhoria que impacte 12 milhões de pessoas? Sim. Só que se você não começar, você nunca termina. Se você já tivesse 10, 15, 20% dessas obras concluídas, eram 20% da área da cidade que não estaria sujeita a essa ocorrência. E também facilita o processo do rescaldo. Esse conserto que está sendo feito ao longo da semana eram 20% da área menor. Também a recuperação pra área que não foi ainda melhorada, a infraestrutura, seria mais efetiva, porque a área seria menor. Então, esse é o passo a passo. Você falando de 12, a população da cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, e aí eu perguntei sobre se essa mudança de enterrar os cabos seria em toda a cidade, porque, obviamente, a gente também começa a pensar nas regiões mais periféricas. São Paulo é uma cidade muito grande, só que há outras regiões que não têm um mínimo. Então, a gente está falando de, pela lei, a partir do momento que começasse, em 30 anos deveria estar tudo modificado, é isso? Já se passaram 20 anos. Então, quer dizer, se começar hoje, é a partir de hoje, mas são 30 anos a partir de hoje. Se começasse hoje. Só que hoje a gente ainda está nesse embrólio de que o básico ainda não está sendo possível. Que é fazer a manutenção, ou pelo menos essa poda, que aí a prefeitura diz que faz, mas em toda a cidade isso não acontece. Essas regiões que você acha, que você fala que houve uma poda ali mais efetiva, você acha que isso é por conta da região? É porque é uma região um pouco mais, uma área um pouco mais nobre, ou é porque é uma região que tinha uma carência maior dessas árvores? Eu acho que é um pouco dos dois. Pela quantidade de árvores. Um pouco dos dois. Era uma região que tinha uma quantidade de árvores, acontecia muito, e uma região um pouco mais nobre. Tem uma, deve existir uma pressão, um interesse maior em se fazer essa intervenção onde você tem uma área mais nobre. Então, existia um problema e ao mesmo tempo existia um interesse maior em entender esse ponto. Não vai ter um processo de poda de árvores no extremo sul, na periferia é muito difícil. Tem região lá que nem tem esgoto ainda, não tem água, não vai ter um processo de poda de árvores em enterrar cabo. Você não tem o mínimo do mínimo para pensar em chegar lá e ter um processo de poda de árvore e de rebaixamento de cabos. Então, são processos paralelos. Mas, todo mundo deveria ter o mínimo e a partir daí ir melhorando esse mínimo para todo mundo. Então, a gente vive nessa situação hoje. Normalmente, as obras são feitas nos lugares onde, teoricamente, são os que menos precisam, que já são os lugares mais desenvolvidos. Os lugares menos desenvolvidos acabam sendo menos alvo das obras de desenvolvimento de infraestrutura. Vocês trabalham muito, eu vou voltar nesse assunto, mas só para a gente poder ter um pouco mais aqui de base no seguinte sentido. Vocês trabalham muito, a empresa de vocês, a MMF, os dois engenheiros e os dois... São cinco sócios, é isso? São cinco. Cinco sócios. E vocês dois foram os fundadores, né? Sim. Tá. Qual foi o interesse de ir trabalhar na engenharia a partir desse olhar? E aí foi muito interessante porque vocês se combinaram muito, o encontro de vocês permitiu que essa ideia, inclusive de desenvolver ferramentas de prevenção, fosse possível através do trabalho da MMF. Por que o interesse em lidar com esse tipo de catástrofe preventivamente e também na hora de corrigir? Quando a gente pensa em nossas habilidades profissionais, as características são muito complementares. Quem teve a ideia de fundar a MMF foi o Ricardo. O Ricardo me convidou. E quando o Ricardo me convida ali, já tem essa complementaridade. Quer dizer, eu trabalhava numa área que é na área comercial, mais na área comercial de visita cliente. O Ricardo mais na questão propriamente da produção da engenharia, na execução de projetos. Então, o Ricardo me convida ali. A gente se conhece depois dos acidentes da região serrana do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo e Petrópolis. E aí, morreram quase mil pessoas. O Ricardo me convida para montar a MMF. Nós dois éramos gerentes. Eu, gerente comercial. Ele, gerente de engenharia numa outra empresa. E ali surge essa dúvida. Por que morreram tantas pessoas? E é desde lá que a gente vem pensando nisso, né, Ricardo? É. Eu fui pessoalmente lá, logo depois, em 2011, isso. Naqueles eventos grandes que tiveram na região serrana do Rio. Atuei bastante lá pessoalmente. Você vê o tamanho do impacto, né? A situação é uma zona de guerra, praticamente. Assim, bom, mas... Ok, era impossível conter todo esse deslizamento, né? Foi uma chuva gigantesca, num intervalo de tempo curto, numa região serrana. Os deslizamentos, eles eram inevitáveis. O deslizamento é inevitável. Mas as pessoas não precisavam estar embaixo. Não precisavam estar embaixo. É aí quando você tem esse impacto visual, você teve bairros inteiros desolados, assim, de não sobrar nenhuma casa. Quando não dava pra tirar essas pessoas daqui, não dava pra ter feito alguma coisa, aí quando você vê o tamanho do impacto, porque quando você vê um deslizamento pontual aqui, um ali, ele acaba sendo pouco impactante. Aí você andando numa cidade, teve centenas de deslizamentos. Não dava de helicóptero pra olhar, você não dava pra contar. Não, você pensa assim, essa cidade devia ter tido um alerta. Essas pessoas tinham que ser avisadas que essa chuva tava pra chegar aqui em cima delas e o risco era muito grande. Então, aí foi o propósito inicial de montar a empresa e trabalhar cada vez mais dentro dessa área. E são processos como a gente tá comentando aqui. Infraestrutura, eles não são processos que você vai fazer a curto prazo. Eles são de médio a longo prazo. Então, nesses 10 anos que a gente tem aí de fundação da empresa, a gente vem se aprimorando nessa questão, tanto de dar alerta precoce, como na preparação das cidades que têm esse interesse. Veja, o interesse ele deveria ser generalizado no Brasil todo. Mas algumas, em alguns lugares, você tem uma preocupação maior ou você tem uma política pública mais interessada em fazer esse tipo de melhoria. Então, a gente tem aí nesses 10 anos desenvolvendo, fizemos algumas parcerias, parcerias internacionais, inclusive, com empresa que tem sistemas que funcionam no mundo e dentro dessa nossa, desse sonho de poder fazer com que ninguém mais morra por chuva, a gente tem se desenvolvido. Não é uma empresa de filantropia, nós temos um negócio, mas dentro desse negócio a gente investe muito pra gerar um impacto social positivo e melhoria de qualidade de vida nas comunidades. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito pelo qual a MMF foi fundada e existe. A gente vem aprimorando isso ao longo dos anos, não é fácil, não é fácil você trabalhar numa área que muitas vezes não tem dinheiro ali, que muitas vezes as pessoas só olham pra essa área depois que já tem morte, que já tem uma situação de desespero instalada. Mas a gente acredita que é possível a mudança e muito lentamente a gente vê alguma mudança acontecendo. veja, é um problema mundial. O problema hoje da mudança climática, do aumento da temperatura. E eu acho que também por isso existem alguns movimentos no Brasil que a gente vê alguma mudança, pequena ainda, muito inicial, mas a mudança está acontecendo. Você diz movimentos empresariais que olham para o social também dentro do seu contexto de trabalho ou não? Eu estou falando de legislação mesmo agora. Ah, legislação mesmo. de legislação. Porque é o que muda. É o que muda. A gente está falando aqui que a gente tem a lei, por exemplo, dos fios de São Paulo desde 2005. Eu tenho, assim, a expectativa de que agora alguma coisa consiga iniciar uma mudança. De que se... Como é que você é otimista? Eu tenho... Se não for, Anderson. Se não for, a gente desiste. Que coração bom, pessoal. Se não for, a gente desiste. Boa, Luciano. Mas, por exemplo, na questão dos deslizamentos de terra, que é algo que a gente faz muito, existe uma lei que está tramitando aí desde 2023. Então, eu tenho a expectativa de que isso aconteça e do mesmo jeito que mudou na mineração, que mude também na infraestrutura, que mude também na área urbana. Ok. Eu queria... Vamos voltar. Daqui a pouco, eu quero falar muito sobre essa coisa do... Aqui a gente está fazendo só uma introdução e eu quero falar sobre a Enem um pouco mais. Mas como você trouxe esse... Essa... Essa... Eu não tenho como... Eu não tenho como dar um nome para isso. Enfim, nomear esse acontecimento desse período que você falou lá de Petrópolis. Mais de mil pessoas morreram. Eu quero entrar um pouco mais profundamente nesse assunto para as pessoas entenderem por que a gente está fazendo esse papo aqui. Esse papo é informativo. Eu quero compartilhar com vocês o que eu já ouvi desses caras nessa conversa que nós tivemos. E eu fiquei muito impactado com isso. Por isso que eu perguntei até sobre a importância das empresas terem esse olhar social e tal. Porque é importante que alguém como você chegue lá numa catástrofe como essa e fale, cara, isso não pode acontecer mais. Porque isso aqui... Deve ser ruim para você olhar para aquilo e falar, isso poderia ter sido evitado. É péssimo, não é ruim. É péssimo, é triste, cara. É triste. Você tem tecnologia, você tem conhecimento, você sabe que é possível mudar e não muda. É horrível. É horrível. E aí, vamos lá, as pessoas, aí a gente fala de chuva, a gente fala de algo que era previsto, né? E aí a gente vê os políticos sempre quando acontece isso falando que, ah, foi uma chuva inesperada, uma coisa que a cidade não imaginava que pudesse acontecer assim, tal, tão forte. É assim mesmo ou não? Qualquer um desses eventos climáticos aí, vamos manter ainda falando, lá do Rio de Janeiro, porque ali é terrível também. e todo ano acontece a mesma coisa. Era possível evitar essas mil mortes? É o discurso padrão, jogar na conta do inesperado, do inexplicável e tudo mais. Ah, essa chuva era inesperada. Não era inesperada. Eles só, os políticos só esperavam que ela acontecesse em outro lugar. Era inesperado que fosse aqui. A expectativa do político é sempre que chove em outro lugar, que nunca seja aqui. É justamente isso. Só falta combinar com Deus. Só falta combinar com Deus. É isso. Então, a expectativa é essa. Teve um evento lá em Teresópolis em 2011. De 2011 pra cá, não teve nenhum evento daquele tamanho lá. Teve um evento gigante no Rio Grande do Sul. O que foi feito em Teresópolis e Petrópolis nos últimos 15 anos? Muito pouco. Se tiver outro evento lá igual, vai acontecer a mesma coisa. Como não aconteceu outro evento igual, parece que está resolvido o problema. Vai deixando, né? Parece que está resolvido o problema. entra na conta do imponderável e na conta do inexplicável. Eu não esperava que acontecesse essa chuva aqui. Uma chuva desse tamanho acontece todo ano em algum lugar no Brasil. Sim. Onde? Você tem que se preparar pra se for no seu recinto, no seu domicílio, que você esteja preparado pra ela e torcer pra que não seja. é que nem quando você faz o seguro do carro. Você faz o seguro do carro pensando que tudo pode acontecer, mas torce pra não precisar usar. É isso. Um programa de monitoramento de encosta e previsão é um seguro. Você se prepara pra tudo, você se prepara pro pior e torce pra acontecer o melhor. Essa é a questão. Não dá pra simplesmente todo ano, é todo ano. Joga na conta, a chuva foi inesperada, as mudanças climáticas que trouxeram essa chuva, que trouxeram esse evento. Isso não cola mais. Todo mundo, é sempre o mesmo discurso. E tem um outro ponto que a gente precisa falar aqui, que os eventos estão cada vez maiores. Os eventos estão cada vez maiores. Hoje não dá pra gente saber qual é o tamanho da próxima chuva. Ah, não vai ter, teve uma chuva inédita de 600 milímetros. Já aconteceu uma chuva de 600 milímetros. Pode acontecer de novo? Pode. Não dá mais pra gente pensar no que, isso é impossível. Não tem impossível hoje. O que a gente sabe? Os eventos estão cada vez piores. Ah, ventos de 107 quilômetros por hora. Pode acontecer de novo. Pode acontecer amanhã. Sim. A questão é assim, não é que nunca aconteceu. Não tem histórico anotado que foi visto. Acontece. O planeta está aqui há 5 bilhões de anos. Exato. Nós estamos aqui, essa chuva não aconteceu aqui. Ela acontece. É que dentro da nossa existência como ser humano e da nossa sociedade, monitora essas chuvas, a gente nunca viu. Mas não quer dizer que não acontece frequentemente. Acontece frequentemente. Então, a gente tem que estar preparado. A chuva pode... O ano que vem pode ser uma chuva de mil milímetros? Pode. Não foi agora o furacão lá, não disseram que foi o maior furacão da história? Também, o ano que vem pode ser o maior. Sempre pode acontecer alguma coisa diferente. Então, a gente tem que estar preparado pra isso. Aí, se vier, eu me preparei pra uma chuva de 600 milímetros, veio uma de mil, aí, até aqui, eu estava preparado. daqui pra cá, eu não consegui. Mas você tem que criar o teu seguro dentro de um tamanho de risco. Você tem, eu me preparar, porque se eu bater aqui numa BMW, eu tenho que não pagar. Mas se eu bater na Ferrari, eu não tenho. O seguro tem que ter nesse tamanho. E aí, por isso que vocês também trouxeram, desenvolveram essa ferramenta de monitoramento de encostas? E onde que isso já é usado? E qual que é também a eficácia desse monitoramento? A gente pode falar sobre isso? A gente pode falar sobre isso. A gente fez um projeto piloto em Campos do Jordão, que ele se encerrou, o contrato que a gente tinha lá de colaboração mútua se encerrou. A gente não está tratando disso nesse momento, porque tem o pleito municipal, agora teve a reeleição e o prefeito eleito, a gente ainda não conversou, a gente não conhece. Então, a gente precisa voltar a falar com ele sobre isso, ver o interesse da continuidade, da renovação desse contrato. Mas o que a gente viu ali, é que nós tivemos num período de dois anos três alertas e esses três alertas foram efetivos, a gente conseguiu mobilizar a defesa civil e não teve nenhuma morte. Então, eu acho que mostrar que é um sistema que funciona, que do ponto de vista de custo, ele é viável e que a gente pode colocar no município inteiro, mostra que dá para fazer diferença, mostra que o que a gente fez faz sentido dentro daquele bairro, inicialmente. Então, eu acho que é um projeto inovador, do ponto de vista não da tecnologia, porque a tecnologia já é utilizada em outras áreas, como na mediação, por exemplo, mas levar para a comunidade, levar para a questão urbana, isso é inovador, isso não tem na América Latina. Então, é novo, a gente não está trabalhando única e exclusivamente para a MMF, a gente trabalha para as comunidades e a gente não tem dúvida que outras empresas com capacidade semelhante ou maior do que a nossa virão assim que isso for possível e for implementado. Então, existe sim em outros lugares do Brasil, a gente tem uma série de referências, se a gente pensar no Japão, por exemplo, que é a maior referência do ponto de vista de fenômeno climático, lá eles têm tudo, furacão, tornado, tsunami e eles todos os anos têm melhoria. A gente não está inventando nada de novo, a gente está usando uma tecnologia que já existe, que já é, sei lá, ela funciona, ela funciona na mineração, as barragens de mineração estão todas monitoradas, acompanhando e está implementado nas barragens da mineração por causa dos dois eventos, das duas barragens que caíram, Mariana e Brumadinho, a partir daí todas as barragens começaram a ser monitoradas, todas as mineradoras e minerações foram obrigadas a fazer essa monitoração, acompanhar a situação das barragens e tomar medidas preventivas caso a monitoração mostre alguma coisa. parece que não tem mais problema de barragem no Brasil, caíram aquelas duas e não tem mais, as barragens continuam lá, são centenas de barragens, elas estão lá, só que agora elas estão monitoradas e elas existem intervenções prévias a alguma coisa que pode estar acontecendo de errado. É a mesma coisa, é a mesma tecnologia, são os mesmos sensores, é o mesmo sistema que a gente conseguiu adaptar para a área de comunidade, para a área vulnerável ocupada, né? É mais fácil você monitorar uma barragem do que uma comunidade. A barragem é uma estrutura pontual, você tem um rio, uma barragem, lá tem uma barragem gigante ali no meio, você monitora aquela barragem, se aquela barragem cair, todo mundo aqui para baixo está em risco. A área de risco, de vulnerabilidade, de ocupação de comunidade é diferente, você tem 10 milhões de pessoas em área de risco no Brasil, espalhados em centenas de municípios. Você pega um município tipo Campos do Jordão que a gente já está trabalhando, são 150 áreas de risco. Então, são 150 sistemas, não são só um. Então, a gente consegue adaptar essa tecnologia para espalhar para a comunidade para monitorar. E qual é o conceito, qual é o objetivo? É dedicar a força, a tarefa da defesa civil, que seja, ou da prefeitura, para o ponto onde o risco é real. Porque você vai ter um evento de chuva no município que tem 150 áreas de risco. Não são as 150 áreas que vão deslizar. A chuva, ela sempre é mais focada para lá, para cá. Você tem encostas mais ou menos suscetíveis àquela chuva. Você tem problemas, são diferentes. O volume de chuva concentrado numa região é mais que em outra. E dentro do município muda, aqui chove 10%, 20% mais do que lá. Aí você tem um problema pontual de um bueiro que rompeu, que não deu conta. A instrumentação e a monitoração é para falar assim, pessoal da cidade que está em risco, dedica a sua força da defesa civil nesse ponto aqui, nessa região. Aqui é o ponto. O resto do município está em risco também, mas é menos. É essa a ideia, para que o tempo de resposta, o tempo de alerta seja focado no lugar certo. Lá em Campos do Jordão já tinha acontecido com mortes? Tem, sim. Alguns eventos. É que eu não me lembro, mas já tinha acontecido. Alguns eventos e a área que foi escolhida lá, o bairro que é o Santo Antônio, foi escolhida por conta disso. Ele já tinha tido um evento com mortes, inclusive, e por isso a defesa civil municipal escolheu aquela região. Campos do Jordão é muito estratégico, do ponto de vista de que é uma cidade serrana também. Turística. E turística e muito rica. Muitas pessoas vão para lá na época de frio. Mas no momento da chuva é o momento que a gente tem que estar em alerta para esse tipo de ocorrência, para esse tipo de possibilidade de fenômeno climático. Hoje eu vejo muitos municípios interessados na implementação dessa tecnologia, na implementação da modelagem do que pode ser feito. Não dá para a gente pensar só em monitorar sem fazer obras. O que a gente chama de obra de resiliência. Você precisa fazer rota de fuga. A comunidade precisa estar ligada à defesa civil para saber o que fazer quando o evento ocorre. Então, tudo isso, essas ações conjuntas são importantes para que a gente tenha uma melhoria total do município, total de que tem área de vulnerabilidade. Porque quando você leva infraestrutura para as regiões, por exemplo, quando você faz uma obra de resiliência, você vai ter ali uma melhoria das pessoas passando, dos passeios, dos locais, do chão de terra batido. Então, isso tudo traz melhoria e desenvolvimento para as regiões. Quando a gente fala de regiões que estão em situação, por exemplo, vocês trouxeram Campos do Jordão, 150 pontos que estão hoje monitorados, que eram... não são monitorados, não são monitorados, não são monitorados. Ah, não, 150 pontos de risco. De risco. Hoje, quantos desses 150 nós monitoramos? Um bairro. Nós monitoramos um. Ah, só o Santo Antônio. Um bairro, o Santo Antônio, que foi o piloto. Ah, tá como o piloto. Foi o piloto. E é o mais urgente, né? O que precisa de mais atenção. Não necessariamente. Não necessariamente. Foi o que a Defesa Civil escolheu. Os outros pontos todos nós não estudamos. Pode ser que tenha algum que seja mais urgente com o Santo Antônio. A gente não sabe. Foi a decisão política. Local, né? A decisão local. O diretor da Defesa Civil decidiu que aquele barco seria o melhor lugar para fazer o piloto. Perfeito. Tirando isso, né? Então, Campos do Jordão você tem esse número, né? 150 pontos que deveriam ter e tal, e que estão começando esse processo piloto. Óbvio que lá vocês fizeram esse levantamento. Agora, eu não sei se vocês fizeram por conta própria de alguma maneira. Se a gente pode falar pelo menos, sei lá, Estado. Mas se puder falar do Brasil, legal assim, por cima. Não precisa ser. Não é um estudo. Mas, qual é o tamanho do que a gente precisaria hoje já sabendo quais são esses pontos de mais vulnerabilidade que ao longo dos anos vão se alternando nas catástrofes? De quantos pontos aproximadamente a gente pode dizer que está falando do Brasil? Ou cidades ou estados que estão em situação de risco? É, o Ricardo trouxe o número e eu vou deixar ele falar um pouquinho dos pontos, mas pessoas, quantidade de pessoas. Pode ser afetadas. 10 milhões de pessoas moram em área de vulnerabilidade de deslizamento de encosta. 10 milhões. Especificamente de deslizamento de encosta. 10 milhões de pessoas. do Brasil, é do tamanho da Dinamarca. Do tamanho da Dinamarca. A Dinamarca tem em torno de 10 milhões de habitantes, é o que a gente tem no Brasil aqui. É o país inteiro. O estado de São Paulo, por exemplo, e eu vou deixar o Ricardo falar do Brasil, o estado de São Paulo, por exemplo, você tem aí uma concentração de 80% dessas áreas com problema em 15 municípios. São 15 municípios. Se você resolver o estado de São Paulo, 675 municípios, se você resolver o problema de 15, você resolve 80% do problema do estado. É isso. É muito concentrado. Existe um mapeamento. A gente sabe onde são as áreas de risco. Não só a gente. Todo mundo sabe. Quem trabalha com geotecnia, com encosta, sabe onde são as áreas de risco. Mas, às vezes, o que mora lá não sabe. Ele sabe também. Quem mora na área também sabe, mas ele mora na área de risco porque gosta. Não, isso a gente sabe. Por isso que ele está lá. Mesmo sabendo, muitas vezes, ele está lá. O que eu digo que não sabe é que, às vezes, ele não tem a informação precisa. Ele não tem, às vezes, o total. Ele olha e fala que pode desmoronar. Aí vem alguém e fala que mora há 20 anos, nunca aconteceu. É isso. Informação. De mais informação. É. Nunca aconteceu, mas só precisa acontecer uma vez. Só uma. E é muito focado. Aqui em São Paulo é a Serra da Mantiqueira. São os municípios da Serra da Subida da Serra da Mantiqueira. Aqui na Zona Sul de São Paulo. Aí você vai para Minas ali na Serra. Ouro Preto é a cidade que mais tem áreas de risco no Brasil. Ouro Preto. Tem 330 áreas de risco. Em Ouro Preto? Só em Ouro Preto tem 330 áreas de risco? Só em Ouro Preto. Pessoas morando nessas áreas. Tem áreas com pessoas, mais pessoas com menos pessoas, mas são 330 áreas com risco real de deslizamento, com impacto. A gente só tem risco se tem pessoas. Você só fala de risco não dos lugares, porque como você já fala, é interessante isso. Deslizar todo o barranco, todo o morro desliza. Tem potencial. Existe o potencial de deslizamento. Para toda encosta tem um potencial de deslizamento. Só tem risco, a quantidade de risco é um cruzamento. De qual o potencial de deslizamento para quando, cruzando com quantas pessoas ele pode atingir. Você pode ter uma encosta gigante com uma família embaixo, o risco é baixo. E uma encosta pequena com um monco focado com um bairro inteiro embaixo, o risco é muito maior. Então o risco é associado a quantas pessoas são suscetíveis, seriam impactadas por um eventual deslizamento. É assim que a gente avalia o risco. Mas a gente sabe, é São Paulo, Serra Mantiqueira, lá em Minas Gerais, toda aquela região serrana, Salvador ali tem uma boa região, é muito focada nessa região. No Nordeste tem um pouco. Mas a quantidade de região é pequena, a quantidade de municípios é pequena e é mesmo assim, essa conta do 80% das pessoas serem abordadas por pouquíssimos municípios, isso vale não só para São Paulo, vale para todo lugar. Então se a gente pegar com poucos municípios que pontualmente a gente precisaria atuar para resolver 80%, 90% do risco, não vai ser possível, acho que é bem pouco provável que você consiga tratar, ter um sonho de todas as áreas de risco que vão estar monitoradas, mesmo porque é dinâmico e ela aumenta todo dia. todo dia alguém monta uma casa nova num lugar novo e se põe em risco. Então 100% é praticamente impossível, mas se a gente conseguir tentar entrar em 80% das áreas, quase que não há problema, porque aí você foca a energia nesses outros 20% onde você não está fazendo nada. Então é criar produtividade, efetividade para a força-tarefa. E antecipação, prevenção. E tem um negócio que é importante, o sistema tem que ter credibilidade. Não adianta vir aí governador e falar assim, vou colocar aqui uma sirene que fica nublada, ela pita. na terceira vez que apita, os caras tiram a sirene da tomada. Você precisa apitar uma sirene se for cair de verdade, porque senão perde a credibilidade. Não dá para toda vez que chover apitar a sirene na cidade toda. todo mundo sai correndo e não acontece nada. É, o cara sai correndo uma vez só, eu quero falar, estou aqui há 20 anos e nunca caiu, desliga essa sirene. A sirene pode ser importante desde que você tenha medidas definidas. Quando tocar a sirene a gente precisa sair para a esquerda. Quando tocar a sirene a gente precisa sair para a direita. Depois que eu tocar a sirene três vezes significa que você vai morrer. Ou você corre ou você vai morrer. A gente precisa ter definido quais são as medidas que vão acontecer a partir do sinal de alerta. porque você dá o sinal de alerta pelo sinal de alerta não faz nenhum sentido. A gente sabe que vai chover amanhã que vai ter um temporal amanhã. O que a gente faz? Qual que é a orientação? Fique em casa. Igual aconteceu lá na Flórida. Lá na Flórida você teve um esvaziamento em massa das cidades. O pessoal saíram dos... Ordenado. Ordenado. Você vai e dá a ordem para que todo mundo saia. Ordenado. Para que todo mundo saia em X tempo e pela seguinte rota. E ainda assim morreram 17 pessoas. É. Mas a credibilidade vem quando o presidente entra no jornal e fala assim se você não quiser sair tudo bem. Só escreve seu nome no seu corpo para eu te identificar depois que você morrer. Isso dá credibilidade para o alerta. Se você não sair você vai morrer. Só me ajuda a te identificar. Você tem o direito de não sair se você não quiser. Você tem o direito de ficar. Mas se você vai morrer não vai dar trabalho para o pessoal do rescate. Ajuda a gente. Isso dá credibilidade para o pessoal sair massa. Obviamente que você vê um furacão chegando ele te dá um tempo de preparo maior. Ele está chegando ele já sabia a rota ele vai chegar amanhã na Flórida você sabe que ele vai chegar. A chuva de amanhã ela ainda está se formando ela se forma e ocorre muito mais rápido. É um evento climático diferente. Muito menos intenso do que um furacão mas ele se forma acontece mais rápido. Então o tempo de análise e de resposta é mais curto. Então a gente tem que adaptar a nossa tecnologia nosso conhecimento por evento que a gente tem. Não adianta a gente querer usar a tecnologia que eles usam para furacão aqui porque aqui não é furacão. Aqui é chuva tropical a gente tem outro tipo de evento. É só adaptar. Por exemplo lá em São Sebastião no ano passado 23 teve um alerta para toda a região vitorana de São Paulo e a gente tem que adaptar alerta de chuvas vermelhas faz o que? Evacua o litoral de São Paulo inteiro? Quantos milhões de pessoas? Por onde que eles foram? Para onde? Sobem pela imigrantes? Pela Anchieta? Sobem pela Tamões? Para onde que as pessoas saem? Ou saem ou não saem? E as pessoas eram feriados e as pessoas que estavam indo passar o feriado pode ir? Ou não pode ir? Tem isso ainda. Teve um alerta de chuvas de chuvas intensas alerta vermelha chuvas intensas ah avisei que tinha uma pô mas você deixou as pessoas irem passar o feriado? Não podia ter fechado todas as rodovias? Não pode ir. E detalhe você avisa inclusive com a com a a ideia pré-concebida de que todo mundo vai receber esse aviso primeiro de tudo é isso mas não tem credibilidade ah vai ter uma data de chuva não tem credibilidade se você tiver um alerta vai chover no litoral de São Paulo previsão de 600 milímetros no final de semana então é o seguinte o sistema encheio da imigrantes está parado o tamanho está parado não pode ir para a praia fecha as rodovias você não pode mais ir quem está aqui embaixo agora vou dar um outro um outro comunicado você está aqui essa região tem que sair tem os ônibus aqui da prefeitura eles vão te levar para tal lugar você entra aqui você vai passar amanhã que vai chover para tal lugar você tem que dar essa orientação só dar um alerta que você receba um whatsapp da defesa civil alerta de chuvas amanhã ninguém faz nada ainda tem uma questão desculpa Luciano ainda tem uma questão que é a seguinte eu falei você parte do pressuposto de que todo mundo vai receber esse alerta mas ainda tem a questão beleza vou mandar um alerta via whatsapp ou via sms qualquer coisa para a pessoa só que o desgraçado lá do outro lado precisa ter crédito no celular para receber essa mensagem e aí quem que acaba se ferrando sempre na outra ponta quem que acaba se ferrando sempre quem não tem crédito quem é mais pobre quem mora na área vulnerável hoje do que a gente tem no sistema a gente precisa evoluir muito o sistema é muito precário o nosso sistema é muito precário a gente tem sim o semadem que avisa as chuvas e tem avisado a gente já sabe que vai chover amanhã a gente sabe que serão chuvas fortes e é certo é porque ele está falando amanhã suposição vai chover mesmo amanhã aqui em São Paulo hoje quinta-feira a gente está gravando isso tem previsão não é hipotético não é real já tem a previsão de chuvas e ventos de 80 km por hora previstos de 80 km por hora pode ser maior como aconteceu em São Sebastião foi previsto na São Sebastião chuva de 250 mm foram 600 mm mas 250 mm já era chuva pra caramba entende já era chuva pra você tomar algum tipo de providência pra você tomar algum tipo de medida o que a gente não tem hoje as medidas as medidas definidas pra serem tomadas como o Ricardo falou vamos colocar todo mundo dentro do ônibus isso não existe hoje em dia não tem essa a gente precisa evoluir pra isso a gente precisa caminhar nessa direção e é nisso que a gente acredita por quê? porque vai continuar tendo evento extremo e falando de São Sebastião ainda tem um dos maiores problemas que você falou não dá pra ah vamos enfiar todo mundo no ônibus e tirar também beleza mas pra onde? como? uma das coisas que mais foram afetadas lá foram as estradas sim o maior problema lá inclusive lógico teve os deslizamentos morte e tudo mas pra complicar ajuda tinha dificuldade de chegar as pessoas tinham dificuldade de sair porque as estradas foram afetadas mas se as pessoas tivessem saído um dia antes não teria esse problema pois é poderia comprometer as estradas o problema é depois que aconteceu deslizou e tinha gente soterrada aí a ajuda não conseguia chegar porque a estrada também foi a estrada também estava em risco só que na estrada caiu o que sobrou da estrada ainda estava em risco não é mas a estrada a rodovia também corre risco sim ela estava encosta também na serra ela também não tinha ninguém na chuva naquela mega chuva normalmente não tem ninguém andando na estrada o cara encosta mas acontece ela também existe uma gestão de risco pras rodovias também tem que ter algumas rodovias já tem tipo a Moios tem tem um protocolo se chover x milímetros eles fecham a rodovia é um pouco mais fácil é uma obra linear você fecha uma catraca aqui uma catraca ali uma cancela de cada lado ninguém passa enquanto estiver chovendo e é concessionado é uma rodovia que tem um dono o cara dá a ordem eu quero que feche porque vai chover para esse tipo de coisa dá para fazer mas depois que caiu não dá para botar a culpa tipo ah não tinha como chegar para fazer o rescaldo você devia estar preparado do lado de lá não do lado de cada rodovia do lado de lá lá em São Sebastião devia ter uma base um apoio sabendo que ia chover amanhã então deixa eu me preparar não é nem amanhã nesse verão nesse verão vai chover algum dia vai chover tem uma base vamos deixar ali já o estoque de água já o estoque de cobertor para que se aconteceu já está preparado isso também não tinha depois não dá para botar a culpa que não tem na estrada para chegar a gente entende da complexidade que é para fazer tudo isso que a gente está falando é muito complexo a gente sabe que não vai fazer do dia para a noite mas você precisa ter um início tem que começar em algum momento tem que começar em algum momento a partir do momento que você inicia você deu um primeiro passo do jeito que a gente fala aqui não dá também para criar a expectativa de que tudo isso se resolve do dia para a noite não mas você precisa iniciar precisa ter um começo isso precisa ter um início precisa ter interesse de investir nesse tipo de medida para que a gente tenha uma mudança do ponto de vista de quando acontecer o fenômeno extremo perfeito você falou Luciano sobre uma coisa ainda falando de São Sebastião de que havia a previsão de chover 250 milímetros você falou 250 né 250 milímetros que você disse que já era chuva para caramba já seria chuva para caramba já causaria estragos e mortes etc só que choveram 600 aí a gente volta naquela outra parte lá de que poxa mas São Pedro também não ajudou mandou mais do que tinha combinado vamos brincar assim só que você além do município não estar preparado para receber nem 250 e nem 600 milímetros de chuva ainda tem a falha do sistema porque se você tem o sistema apontando 250 e chove 600 ele também falhou não 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 porque a chuva ela é uma formação rápida ela 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 o evento acontece e chove existe uma previsão é para onde ela vai para onde ela não vem ela acabou se concentrando ali no na vila do Saí no Morro e acabou concentrando e isso também depende de ventos e tal que mudam as previsões meteorológicas elas tem que elas são bem assertivas mas existe uma movimentação do evento climático coisa que ele já aconteceu ah ok existe uma previsão aqui ele acabou se concentrando choveu 600 milímetros no Saí o Milton parece ter visto também era para ter feito um estrago ainda maior e parece que não foi tanto quanto esperavam ele diminuiu de tamanho o furacão nós estamos falando isso o furacão quando ele tocou na terra ele deu uma baixada ele estava relaxando isso quando tocou ele perdeu velocidade força mas você se preparar para um evento maior e ser menor é ótimo é muito melhor do que o contrário com certeza o estrago é menor essa é a questão sim já sabendo inclusive que existe essa possibilidade de vir além do que foi previsto exato pois é cara eu queria aproveitar e aí a gente pode emendar com uma outra coisa que o Luciano fala e eu tenho que admitir que apesar de tudo a gente não sabe tudo e essa conversa é justamente para a gente poder aprender também fazer perguntas que as outras pessoas poderiam fazer pessoas que não sabem tanto quanto a gente tem uma coisa que eu ouvi pela primeira vez dessa maneira da maneira como foi explicada que é o racismo ambiental ambiental e que de alguma maneira está bem de acordo está bem dentro do que vocês trabalham que é ir ao encontro dessas pessoas que são de certa forma vítimas disso que elas estão às vezes inseridas num ambiente onde elas não deveriam estar é isso mesmo? a gente já discutiu um pouco sobre isso lá no escritório e esse termo do racismo ambiental ele remonta desde antes da abolição quer dizer o que que acontece ali em 1850 em 1850 você tem o estabelecimento da lei de terra no Brasil em 1888 você tem a abolição e a partir de 1850 as terras elas são muita terra na mão de poucas pessoas pós-abolição as pessoas que estavam numa situação de escravização elas são libertas e vão morar nas encostas então quando se fala de racismo ambiental e por conta dos deslizamentos de terra nós estamos falando de uma grande massa de pessoas negras que moram nas encostas desde a abolição então por isso se fala a grande maioria das pessoas que morrem nos desatos são pessoas pretas são pessoas pretas e pardas são pessoas negras que estão ali morando desde numa situação secular então sim quando se fala em racismo ambiental e eu vi esse debate recentemente na internet e as pessoas discutindo que não é isso e tal que a gente tem um país miscigenado mas a grande massa que mora nas encostas são pessoas pretas então por isso se fala desse termo do racismo ambiental quem mais morre por conta dos deslizamentos são pessoas negras são pessoas pretas e pardas a gente tem um pequeno recorte disso também a gente trabalha muito com a pauta de pessoas desaparecidas há 10 anos já e a gente nota que bem mais de 50% e aí se você colocar as pessoas pardas também que pra gente que tá tudo dentro do mesmo lugar mas é pra definir do jeito que foi colocado como considerar pessoas pardas a gente tá falando de quase 80% das pessoas que desaparecem e eu já notei também lidando com essa pauta e entrevistando tantas pessoas a gente tem mais de 800 vídeos produzidos sobre casos de pessoas desaparecidas e não é nenhum é uma parte muito pequena porque por ano a gente tá falando de 85 mil desaparecidas por ano no Brasil 85 mil desaparecimentos por ano tinha a menor ideia disso exato 40% desses desaparecimentos são crianças e quase 80% dessas pessoas considerando pretos e pardos a gente tá falando dessa maioria de pessoas desaparecidas e aí você pode também ir pra um outro caminho que vai cair nisso que é as condições porque aí você vai olhar o desaparecimento dessas pessoas estão relacionados a questões de segurança pública né o cara às vezes é morto pela polícia ou às vezes é morto pelo bandido e tá desaparecido por aí e a família não sabe o que foi que aconteceu né tem caso aqui que o cara parou numa blitz e desapareceu desapareceu o que que aconteceu será né a gente sabe o que aconteceu só que não tem o corpo não tem como saber e isso acontece aonde periferia aí a gente vai pra um outro recorte do desaparecimento que é pessoas com doenças mentais e aí tem a pessoa que não é diagnosticada precocemente quem são essas pessoas ah olha só quem não tem saúde pública né de qualidade aí essa pessoa não tem às vezes um diagnóstico né de repente não é medicada não é acompanhada tem um surto desaparece ok tem aquelas que são diagnosticadas mas não tem remédio o suficiente aí também desaparece então assim são muitos 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 os motivos e todos eles acabam nesse mesmo lugar e moradia é um deles também bairros regiões periféricas também são esses também são são motivos pra esse desaparecimento é fácil então dizer que a pessoa que mora num lugar como esse ela ela facilmente pode desenvolver traumas pode desenvolver outros lógico que a gente não tá falando com psicólogos ou psiquiatras aqui mas a gente tá falando de bem-estar né qual a importância do bem-estar onde você mora pra sua né pra sua tranquilidade pra você viver numa boa e vamos condicionar na situação de que não vai trazer um problema psicológico lá na frente falando de moradia de engenharia de lugar de infraestrutura de saneamento básico o que que falta hoje no Brasil e de que forma que isso vai impactar lá na frente também até em desaparecimento de pessoas a questão da moradia ela é diretamente ligada à saúde né ela é diretamente ligada à saúde quando a gente pensa na lei do saneamento quando a gente pensa que a lei do saneamento ela não tá sendo efetiva que você vai precisar de mais tempo pra você ter as metas que foram estabelecidas pra você ter esgoto pra todo mundo água tratada pra todo mundo eu lembro de um caso que me emociona muito assim logo depois do desastre na Vila Saí teve um documentário e eu fui pra lá com a minha família tava eu minha esposa as nossas filhas e vamos assistir o documentário e você tinha ali claro as pessoas elas tinham acabado de perder 70 amigos 70 pessoas que estavam ali e que morreram e a gente assistiu um documentário e minhas filhas e tem uma praça ali no bairro e minhas filhas estavam brincando com as crianças ali estavam brincando assim de forma despretensiosa e aí minha filha mais velha ela veio e me disse o seguinte ela falou papai podia morar aqui só que tinha acabado de morrer 70 pessoas então você o fato de você ter uma área vulnerável não significa que aquelas pessoas não são felizes não significa que aquelas pessoas não tem um bom ambiente é um ambiente tão agradável que a minha filha disse que poderia morar ali entende então assim a saúde ela tá diretamente ligada à questão da moradia imagina Anderson você tá numa situação que é a seguinte a cada chuva você não sabe se a sua casa vai resistir ou não o que isso faz com a cabeça como isso mexe com a pessoa eu não tenho a menor ideia do que é isso olhou pro céu fechou o tempo já começa a ansiedade é desespero eu tenho assim a visão de um cara que trabalha na área técnica e que faz visita o Ricardo fez muito mais do que eu eu já fiz algumas dezenas de visitas o Ricardo já fez centenas de visitas e o desespero dessas pessoas quando você chega pra fazer uma visita técnica num lugar desse doutor não fala que a gente tem que sair de casa a gente não tem pra onde ir mesmo sabendo que se a gente tiver ali uma intervenção pra que a gente assine que é necessário evacuar aquele lugar que não dá pra morar ninguém ali porque o risco é iminente a pessoa prefere ficar porque ela não tem o que fazer você cria um outro problema pra ela ela tá lá porque ela precisa e sair de lá é um problema ainda maior às vezes lá na cabeça da pessoa vale a pena correr o risco por mais que você chegue lá um risco iminente mas o risco dela pegar a família dela e sair é outro que aí não cabe ali ao engenheiro geotécnico no campo prever mas é isso ela sai de um risco geológico geotécnico pega a família e vai correr um outro risco de onde eu vou morar onde eu vou dormir o que eu vou comer vou perder tudo que eu tinha tudo que eu construí a gente passa bastante por isso de você chegar lá a pessoa está chegando um engenheiro ele vai não precisando fugir tem um som agressivo às vezes não deixa você entrar então sempre que vai fazer essas vistorias tem que levar apoio da defesa civil às vezes assistente social para você conseguir entrar no espaço e de fato fazer uma avaliação técnica mas tem que a gente tem que pensar no risco iminente que é o que a gente está lá para fazer o risco de amanhã a defesa civil está lá e assistente social está lá para isso mas a gente entende como é difícil para as pessoas que estão lá passar por essa escolha a gente está falando aqui basicamente de área de encosta mas se você parar para pensar na área de enchente o que tem de gente que mora em área que vai ser alagada e aí que você vai ter o esgoto entrando dentro de casa a gente está falando diretamente de saúde pública a gente está falando de contaminação a gente está falando de crianças muitas vezes como é que como é que lida com isso como é que essas pessoas vão pensar no mínimo de saúde para cada um se ela não consegue nem ao menos poder saber o que fazer com o filho no momento que a casa está cheia d'água cheia de esgoto e não tem como a pessoa sair do outro lado do outro lado da coisa sem ter um trauma com isso sem ter uma sequela imagina só de olhar para o céu você já está ali apreensivo imagina chegou o engenheiro pronto vou ter que sair aí vem uma nova apreensão um novo sofrimento como vocês estão falando e aí o cara é obrigado muitas vezes a jogar naquele percentual menor que ele tem ali mas que ele tem de que não vai acontecer sei lá quantos por cento de chance que tem de chover torrencialmente 90% o cara fala acho que vale a pena ficar os 10% muito é que você faz muito é que você faz a vistoria com a defesa civil essas casas aqui precisam ser desabupriadas de hoje para amanhã porque vai cair de noite as pessoas voltam meu Deus as pessoas voltam a defesa civil tira leva a pessoa para um alojamento os alojamentos não são lógico os melhores lugares os caras preferem voltar para casa e também tem o risco de ah eu saio lá quando ela volta depois de amanhã roubaram tudo ainda tem isso ainda também tem uma turma que saqueia no Rio Grande do Sul teve isso agora essa região aqui foi totalmente desalojada todo mundo lá vem para a faixa de noite e rouba tudo então tem esse risco se nunca ir quando voltar não vai ter nada então a pessoa ela prefere ficar lá tomando conta das coisas que ela construiu não precisa correr do risco isso acontece muito acontece muito e aí isso me remete a Rio Grande do Sul uma tragédia recente e que isso aconteceu muito e para mim era uma cena de guerra sabe tipo aqueles filmes de catástrofe mesmo e aí tem guardas lá em cima do prédio porque tem pessoas como se não bastasse tudo aquilo acontecendo corpos animais mortos aquela coisa toda soldados em cima dos prédios tomando conta para que algumas pessoas não vêm e roubem ainda gente é um caos um troço desse como que foi vocês atuaram de certa forma em alguma coisa lá no Rio Grande do Sul sim a gente está atuando para a recuperação das rodovias das rodovias os acessos das rodovias você viu muito deslizamento a região que ficou mais na mídia foi a região dos alagamentos ali da região de Porto Alegre Lagiado foram as cidades que mais teve impactante aquele trevo de Lagiado que o Rio subiu sei lá 30, 40 metros aquilo é impactante para a imagem mas onde choveu mesmo foi um pouco mais para cima foi lá na Serra Gaúcha lá que as chuvas foram muito intensas a quantidade de deslizamentos na Serra Gaúcha é gigante mas o impacto do alagamento foi tão grande que ninguém nem fala quase dos deslizamentos mas a gente está trabalhando como na recuperação dos acessos das rodovias caíram quase todas as pontes que tinham ali na região do Serrano do Rio Grande do Sul não sobrou quase nenhuma sobrou uma lá no nosso trecho no Rio das Antas sobrou uma que foi feito um ensaio e ter a chance de não conseguir recuperar também ela aguentou mas foi quase está em pé mas não está muito firme então a gente está trabalhando nessa etapa mas a gente foi lá logo depois o Luciano foi o nosso outro sócio o Douglas foi também e a gente circulou ali pelo estado de carro não tinha muito como chegar pega um avião mais perto do que dava pega um carro e anda a gente viu a situação é zona de guerra de fato e zona de guerra vira uma zona sem lei vira a lei do mais forte está todo mundo naquele negócio cheio de água todo mundo perdeu tudo e aí vira um caos o que me chamou bastante atenção a gente passando pelas cidades nós passamos por Lagiado nós somos em algumas cidades algumas cidades que nós visitamos a gente passou por Santa Maria também que é uma cidade onde a gente também está trabalhando e assim Porto Alegre o que me chamou atenção é essa capacidade do brasileiro de se reerguer de se levantar de lutar e as pessoas lá o que assim o mais impactante para mim é a quantidade de lixo quantidade de lixo é um negócio absurdo né Ricardo pilhas e pilhas de lixo que tinha e também o cheiro de vários dias debaixo d'água mas as pessoas ali lutando os brasileiros lá tentando se reconstruir muitos foram de fora ajudar também muita gente assim a gente sempre fala sobre isso né de como o brasileiro é solidário nós somos solidários né quando vem um evento em que a gente vê um irmão brasileiro numa situação muito trágica como essa se manda pix manda água manda comida manda roupa mas a gente tem que pensar por exemplo e se tiver uma nova chuva dessa no Rio Grande do Sul o que que pode ser feito as bombas que não estavam funcionando já estão funcionando essa é a pergunta já deixo aí essa pergunta é a mesma coisa de sempre eu me sinto até repetitivo o que que foi feito esse evento acontece a cada 50 anos no Rio Grande do Sul não é isso? teve um nos anos 70 não foi tão grande mas teve teve um nos anos 30 30 foi pior foi maior a cada 50 anos acontece mais ou menos fizeram alguma coisa dos últimos 50 anos pra cá tem lá o tal da barreira lá em Porto Alegre que já tinha tinha as bombas que não estavam funcionando não funcionavam vai nas cidades mais pra cima ali lá já não foi feito alguma coisa vai ser feito alguma coisa de hoje pros próximos 50 anos porque pode ser 50 pode ser 45 pode ser 60 mas em algum a resolução demoraria tanto tempo pra acontecer? não mas é um evento que acontece mais ou menos a cada 50 anos quando a gente trabalha com eventos de inundação eventos hidrológicos a gente mede o tempo de retorno dele esse evento ocorre com um tempo de retorno de cada X anos esse evento hidrológico acontece mais ou menos a cada 50 anos é um tempo que ele retorna então ele deve acontecer nos próximos 50 anos então a probabilidade de acontecer uma chuva dessa no ano que vem ou na próxima é muito baixa mas dentro dos próximos 50 anos é muito alta então mas a minha pergunta foi justamente por isso pensando até na naquela ideia naquela lei do Kassab que você falou da Enel aqui em São Paulo não existe uma lei que já diz a obra pode não demorar 50 anos mas eu digo dentro dessa agenda desse calendário climático vamos dizer assim não tem um prazo não existe já uma regra uma lei alguma coisa que estipule dentro desse prazo que algo seja feito ou que já deveria ter sido feito não não tem não tem não vai sair depois vai sair quem vai fazer isso é uma obra de infraestrutura ninguém é obrigado a fazer ninguém é obrigado sendo obrigado já não fazem em 50 anos vai acontecer de novo provavelmente vai de que tamanho vai ser pode ser maior pode ser menor pode ser parecido vai acontecer meu Deus do céu se não fizer nada vai ser de uma coisa porque assim vai acontecer isso é certeza quando mas aí você pensa no ponto de vista político o cara vai começar a fazer uma obra para talvez acontecer alguma coisa nos próximos 50 anos aí perde o interesse ele não sai é o tipo de obra que é uma obra invisível você vai fazer obra 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 e no fim das contas você torce para não servir para nada é para isso mas a gente pensa que em São Paulo São Paulo eu me lembro de quando eu comecei a dirigir sei lá vinte e poucos anos atrás pô dar qualquer garoa alagava marginal alagava alagava perto de casa alagava tudo lá tudo lá isso não acontece mais tem que chover muito para acontecer mas foi feito alguma coisa o rebaixamento da cara do GT é uma obra constante está sendo feita um monte de piscinão foi feito tem um piscinão ali eu falo para minha filha ali ela passa ali no Paquembu filho aqui embaixo dessa praça aqui tem um piscinão o que é um piscinão fizeram um buraco aqui para quando chover encher de água porque senão alagava tudo lá marginal lá para você não alagar marginal tem que fazer um piscinão lá no Paquembu e muitos outros que foram feitos mas são obras que no fim das contas elas são invisíveis para quem não sofreu durante a construção que tinha aquele problema de você passar e a obra está sendo feita depois que tampou sumiu então é uma obra que desaparece e é por isso que não é interessante fazer do ponto de vista político eleitoreiro é uma obra durante a obra ela impactante depois que você tampou se você não sei que você fique contando o que foi você que fez essa obra some mas infraestrutura é isso infraestrutura tem que ser invisível você tem que você não pode sentir falta dela ela tem que existir e pronto você tem que quando você precisar da infraestrutura ela está lá ela está lá você não pode algo preciso não tem ela existe exatamente para isso para que você não se preocupe com isso você não pode sentir falta dela nem lembrar que ela existe mas eu acho que do ponto de vista da política o que precisa mudar é o marketing a obra ela precisa acontecer eu sempre achei isso ela precisa ser feita e precisa se falar que foi feito porque não está choveu tanto não teve enchente não teve alagamento porque foi feita a obra tal então acho que a gente precisa pensar aí os políticos precisam entender que o marketing precisa mudar ele precisa falar do que foi feito e que não é visto porque você faz uma obra de pavimentação está todo mundo vendo você ficou ali sem passar naquele local um dia e no outro dia o piso está pronto mas o piscinão quer dizer não alaga mais na marginal e ninguém lembra que alaga e o marketing vai no que político vende o que na campanha vende coisas que não existem ilusão ilusões coisas mirabolantes malucas ou coisas que não tem absolutamente nada a ver com melhoria para a sociedade coisas que essas teorias a conspiração um monte de coisa eles defendem essas coisas porque isso é mais palpável para algumas pessoas mas eu acho que a água na torneira a água botada na torneira aí é onde entra o marketing então eu acho que esse é o tipo de coisa que deveria ser feito e depois falado mas não como ninguém vê não vão fazer e não é feito então eu acho que do ponto de vista do marketing eu acho que teria que mudar para que as coisas acontecessem e a população também entender realmente isso aqui foi feito é importante ao ponto inclusive de que se a população entenda melhor um pouco sobre necessidade ou não de privatização de alguns serviços mas tem uma diferença muito grande o que aconteceu aqui em São Paulo os alagamentos da marginal que era todo verão alagava de ficar dias alagados do que acontece ainda em Porto Alegre que é uma vez a cada 50 anos são interesses porque existe uma pressão pública aqui em São Paulo o marginal alaga marginal alaga você ouvia no jornal só se falava disso e tem impacto econômico tem impacto econômico você acaba todo mundo é impactado direto ou indiretamente você está de carro na rua quando você chove você ia ficar parado no trânsito ou horas às vezes passava a noite no carro na marginal se você estivesse no lugar errado na hora errada então isso tinha um impacto grande tinha uma pressão grande aí sua obra foi feita um problema que acontece a cada 50 anos daqui a 50 anos ninguém lembra mais ninguém lembra mais no décimo ano ninguém lembra mais é o negócio de Teresópolis choveu lá faz quase 15 anos parece que Teresópolis não chove mais agora esse evento ele não tem esses eventos macro muito grande sempre no mesmo lugar então conta-se com a sorte de não vai ser aqui um evento um evento constante tem que prever que é o caso do começo lá da Enel uma chuva média com ventos de sei lá 60, 70 metros por hora vai derrubar a árvore isso é certeza aonde a gente não sabe mas isso vai acontecer isso é um evento recorrente vai acontecer todo ano isso não pode acontecer para isso a gente tem que estar preparado é eu vou pegar o gancho aqui Anderson da questão política a gente precisa a gente é muito focado no Brasil na questão do executivo de quem são os prefeitos os governadores e quem é o presidente mas a gente precisa pensar no legislativo eu acho que o legislativo é que poderia trazer mudança nesse sentido no sentido de que você vai ter uma continuidade numa obra que precisa ser feita ao longo de vários anos de como é que você faz de como é que você tem uma lei um decreto uma medida provisória sei lá qualquer tipo de lei que você consiga garantir que o próximo gestor do executivo vai dar continuidade no que foi feito no outro que começou então acho que a gente tem que pensar e cobrar um pouco também da questão do pessoal do legislativo para legislar nesse sentido de que a melhoria contínua não tem interrupção por conta de pleita eleitoral não pode interromper nada que esteja sendo construído obras principalmente infraestrutura né você pega o caso da transposição no São Francisco que passou terminou ou não parcialmente né passou três ou quatro presidentes já né é porque eu vejo sempre alguns indo lá inaugurando um pedaço eles reinauguram que já está inaugurado bota uma placa aí não dá para saber se realmente está funcionando alguma coisa funciona uma parte mas eles têm as caras de reinauguro que já está inaugurado tudo pode tirar foto no mesmo lugar porque assim todo mundo quer mexer não ser pai daquela obra uma criança grande mas é uma obra de 30 anos para construir 20 anos demora para construir nenhum político vai começar e terminar só que os políticos tem que entender que eles vão começar coisas que eles não vão terminar e eles têm que entender que deixar o legado e estar fazendo também é positivo não adianta só querer cortar a faixa não é só eu fiz eu continuei fazendo eu comecei e vou deixar tomada que o próximo continue eu cumpri minha meta de produção até aqui dentro do meu mandato eu terminei meu mandato estou vendo o cronograma estou entregando aqui a faixa para o próximo está em ordem exato exato cara incrível isso e a gente deveria olhar para isso também que é uma coisa tão importante eu falo muito em um dos canais que a gente tem no desaparecido sobre a importância de pessoas principalmente pobres que é o que mais se ferra no final das contas olhar para esse tipo de coisa que é importante porque as vezes o cara está lá morando num bairro terrível que corre um risco como esse por exemplo o cara não dá a mínima se está sendo feito alguma coisa para a próxima chuva mas ele está preocupado se o candidato dele está defendendo se vai ter coisa para gay ou não se vai ter coisa para outra coisa ou não coisa que não vai impactar absolutamente nada na vida de ninguém e as pessoas não olham e eu sempre falo para as pessoas também que é o seguinte a gente está em vias de uma nova eleição agora aqui em São Paulo também um segundo turno o quanto as pessoas têm que olhar também para essas eleições menores o prefeito o vereador eles impactam diretamente na vida no dia a dia dessa pessoa ali na porta de casa para o dia a dia da pessoa o prefeito e o vereador impactam muito mais do que o presidente exatamente porque o prefeito é o zelador ele é o zelador da cidade para o dia a dia da pessoa o prefeito é o que mais impacta olha só mas é o poder do marketing o marketing desvia o olhar do eleitor para outro lugar vota em mim por causa disso vota em mim por causa daquilo é o que você precisa mesmo não vou conseguir fazer então não vou te prometer mas vou te desviar para cá é o poder do marketing eleitoral e aí alguém chega e fala você fez tal coisa veja bem aí pronto aí começou acabou não vai falar e ele enrola vai para o marketing já está previamente preparado para isso não se explica não dá nenhuma satisfação e no final ainda acaba eleito sim não é assim a questão política ela sempre vai ela sempre vai a gente sempre vai ter críticas eu acho que a gente precisa cada vez mais entender o papel de cada um e cobrar eu acho que como o Ricardo trouxe aqui o prefeito é a pessoa que é responsável pela zeladoria o governador ele é responsável pela habitação o presidente ele tem que ter essa responsabilidade de distribuir as verbas para cada uma das coisas que precisam ser feitas e o legislativo em todas as esferas precisa legislar para que as coisas aconteçam infraestrutura é algo fundamental para o Brasil se desenvolver para o Brasil ter uma alavancada no potencial que a gente tem então as críticas em relação a política a gente sempre vai ter o que a gente precisa a gente precisa cobrar o papel de cada um a gente teve agora voltando a falar aqui da questão dos vendos em São Paulo ah mas a Enel ela tem a questão de que ela foi uma concessão federal ah mas a poda da árvore ela é responsabilidade da prefeitura e foi a árvore que derrubou a gente tem que pensar sempre da questão política conjunta governo governador presidente prefeito isso tem que ser conjunto não dá para pensar nada isolado tem que trabalhar de forma conjunta então nesse caso da Enel aqui em São Paulo já conectando com isso também que é algo recente que está aí ainda como a gente falou aqui no começo ainda tem 35 clientes famílias e tal e casas ou estabelecimentos que estão ainda estão impactados na verdade impactados são muito mais tem gente que está fazendo agora as contas do prejuízo mas ainda tem 35 mil clientes sem energia elétrica e aí a gente viu no último debate principalmente aquela coisa do empurra um falando que tem a ver com presidência outro tem a ver com o governo federal municipal estadual enfim então a gente é fácil é tranquilo dizer que realmente é um esforço conjunto ali que não foi feito tranquilamente tranquilamente envolve todas as esferas tranquilamente todas as esferas todas seja seja a do legislativo que tem que cobrar que o que estava na lei tem que ser executado seja o executivo que tem que executar então todas as esferas tem responsabilidade sem dúvida nenhuma você concorda Ricardo? concordo e agora agora é marketing não vai empurrar a culpa pro outro agora é culpa não é de ninguém é algum outro um vai empurrar um pro outro mas você dá pra você perceber que quando tem vontade tudo dá certo na copa do mundo deu tudo certo a infraestrutura fizeram construídos de estádio fizeram as pontes fizeram tudo mesmo que estejam abandonados hoje mas na hora pra fazer a copa teve um esforço conjunto de prefeitura com o governo com o governo federal todo mundo se mobilizou pra fazer que o negócio acontecer então se tem interesse tem mobilização existe uma vontade de fazer e acontece porque agora também aconteceu uma chuva dessa uma semana antes da eleição agora isso é essa a chuva virou marketing total agora a culpa não é minha a culpa é tua a culpa não é tua a culpa é minha vai empurrando um pro outro mas a culpa é de quem? de todos todo mundo que tem vida política que trabalha na vida política é responsável de alguma forma por melhorar essa situação então e aí a gente falou já pincelou um pouco sobre isso sobre os 30 anos que eles precisam que eles teriam que ter e que já começou há 20 anos atrás deveria ter começado a fazer esse trabalho de esconder de enterrar toda a rede de cabos da cidade de São Paulo por que isso não foi feito? o grande o grande problema que se fala são do tamanho do investimento a gente tem plena convicção de que é um investimento grande investimento de bilhões e esse é uma das alegações o custo das obras é muito grande mas eu acho que se a gente não fizer faseado você precisa definir fases e se começa por onde é mais urgente onde tem maior impacto então eu acho que não começou principalmente por conta de orçamento e política é sempre orçamento mas você tem que ter uma cronologia para que isso aconteça ao longo do tempo então a maior alegação é sem dúvida nenhum orçamento mas tem que pensar também qual foi o tamanho do prejuízo de uma semana uns milhares centenas de milhares e nas vezes que aconteceu amanhã vai chover de novo alguém vai ficar sem luz de novo quem já está sem provavelmente vai continuar sem mas mais alguém vai ficar sem de novo daqui a pouco é o preço da obra exatamente quanto custa isso qual foi o impacto disso financeiro se você contar que todo ano acontece em algum lugar só esse dinheiro para pagar a obra é que em algum momento você vai gastar os dois dinheiros enquanto a obra não está pronta vai acontecer ainda mas daqui ao longo prazo não é o custo é o investimento que é o caso agora agora já está já está rolando os dois gastos mas infraestrutura nunca é custo infraestrutura é sempre investimento eu digo investimento em fazer o que eu quero dizer é o seguinte não está rolando o investimento em fazer e aí você tem um gasto de cobrir o prejuízo e esse gasto político esse gasto de tentar fazer um paliativo fora que não se produziu dinheiro pois é o dinheiro que não foi produzido teve comércio que achou que não vendeu não gerou imposto a economia não girou a economia não girou uma parte da economia ficou parada então os políticos tem que entender que infraestrutura é investimento você gasta esse dinheiro aqui para ganhar ele lá na frente ele vai te gerar por que ele faz uma estrada nova? porque a estrada nova vai dar resultado vai trazer caminhão vai transportar daqui para lá vai escoar mercadoria vai escoar mercadoria o que? paga imposto por isso que é bom para o governo gerar fazer estrada por que é bom fazer as pessoas terem energia elétrica na casa delas? porque elas vão trabalhar elas vão produzir elas vão vender vai faturar vai gerar imposto então o custo hoje é muito maior do que de fato o que gasta para corrigir o que foi destruído e muito maior do que o investimento de fato o que a gente deixa de produzir enquanto a gente fica sem luz é muito maior tem uma história que eu gosto de contar e quem me acompanha já me viu contando essa história eu vou contar de novo infraestrutura ela sempre leva desenvolvimento para as áreas onde a infraestrutura é implementada então tem o seu aurino e eu tive a oportunidade de viajar com o seu aurino na transposição de São Francisco algumas vezes o seu aurino trabalhava na equipe de campo e aí outro dia encontrei com o seu aurino e ele estava me contando um caso muito interessante no Ceará de uma região que antes da transposição era uma região de seca e a sua aurino falou sabe aquela região que a gente teve junto lá que era seca eu falei sei o seu aurino o pessoal pesca lá agora então é esse tipo de mudança que a infraestrutura faz é esse tipo de mudança na vida das pessoas que a infraestrutura pode gerar e aí a gente pode falar de todo tipo de infraestrutura seja de saneamento água, esgoto seja de prevenção de fenômeno climático levar água para algumas regiões cisterna tudo isso é infraestrutura tudo isso é infraestrutura e tudo isso gera desenvolvimento então para o Brasil se desenvolver como eu já disse aqui a gente precisa implementar infraestrutura não tem outro caminho e falando em infraestrutura São Paulo tem capacidade aí eu não digo não só financeiro sim lógico mas existe estrutura na cidade de São Paulo para que se consiga fazer isso que você disse lá atrás que todo o cabeamento da cidade de São Paulo teria que estar enterrado não sei se é assim o termo certo deve ter um termo técnico para isso nesses 30 anos São Paulo comporta isso haveria possibilidade realmente e orçamento para fazer isso e em quanto tempo seria possível fazer tudo isso se realmente quisessem fazer nós estamos falando de uma das maiores cidades do mundo sim nós estamos falando de uma das maiores cidades do mundo se São Paulo não tiver essa capacidade ninguém tem ninguém tem então com certeza sim é óbvio como eu disse a gente vai ter que fazer por fase mas com certeza São Paulo tem essa condição tem que ter essa condição e se a condição não existe ela precisa ser criada ela precisa ser gerada de alguma forma ela precisa ser estudada e precisa ser modificada São Paulo não pode ficar vulnerável a um vento de 100 km por hora concorda? sim sim não dá para um vento de 100 km por hora sei lá a terceira maior cidade do mundo sim parou a cidade parou na sexta-feira passada sim deu sorte que foi no final da sexta porque se fosse no meio da semana matava a semana isso que a gente graças a Deus a gente não ter que tornado essas coisas que imagina acabou com a cidade porque não tem estrutura para nada para um vento de 100 km o fenômeno climático importante e que traz problema no Brasil são as chuvas o que a gente tem de fenômeno climático? as chuvas esse é o problema nós temos sim ciclones no sul trazem problema já fizeram muito estrago mas Brasil o problema são as chuvas é nela que a gente tem que concentrar não com a intensidade que acontece em outros países o nosso problema maior é a chuva é a chuva falando de energia aqui em São Paulo e as pessoas e nesse momento a gente ainda está também dentro de um debate de privatização também não sei se vocês podem se aprofundar um pouco sobre a relação privatizar e a relação dessa privatização com queda na qualidade do serviço é realmente uma preocupação a gente trabalhar com privatização ou a gente tem exemplos bem sucedidos no mundo de coisas que poderiam enfim que podem dar certo qual é o nosso maior problema em serviço público para que as coisas aconteçam desse tipo dessa forma eu e o Ricardo a gente diverge um pouco desse ponto de vista vamos divergir aqui inclusive não tem problema nenhum mas o meu ponto é assim tudo aquilo que não funciona na mão do poder público pode ser colocado na iniciativa privada aquilo que está funcionando no poder público e tem algumas áreas que são mais cruciais e aí como a energia por exemplo eu tenho dúvidas eu falei isso se o Ricardo quiser se o Ricardo quiser discorrer um pouco sobre isso mas eu não sou favorável que tudo seja colocado na mão da iniciativa privada existem alguns pontos que são muito cruciais e muito importantes do ponto de vista de urgência porque o que acontece na verdade quando nós somos empresários então o que a nossa empresa o que a nossa empresa vai ver vai ver o que é mais importante para a empresa e algumas coisas é o que é mais importante para a população então eu tenho dúvida de alguns serviços mas em contrapartida quando a gente olha para algumas concessões de rodovia por exemplo tem alguns casos que são extremamente bem sucedidos então eu não sou contra a privatização não mas eu sou contra a privatização daquilo que está funcionando então eu acho daquilo que é essencial então eu acho que principalmente na questão das rodovias eu tenho uma questão assim por que o aeroporto de Porto Alegre está demorando tanto para voltar a gente está lá no sul a gente está lá no sul a gente está andando para cima e para baixo e a gente vê as outras coisas todas funcionando por que o aeroporto de Porto Alegre voltou a funcionar será que se esse aeroporto não fosse privado ele já não estaria funcionando qual que é o interesse da empresa que está lá em fazer o aeroporto de Porto Alegre voltar eu não sei eu tenho minhas dúvidas entende vai voltar agora na próxima semana então se o cara quiser falar um pouquinho sobre isso também eu acho que o gestor público é sempre o pior gestor possível para qualquer tipo de empresa o gestor privado ele vai sempre ser mais efetivo do que o gestor público para todo e qualquer tipo de empresa mas tem algumas áreas que você não precisa ter uma boa gestão da empresa você precisa que ela funcione apesar do custo que é o caso da infraestrutura básica que é água, energia, esgoto isso não importa numa emergência dessa quanto vai custar para a operação da empresa de volta sim no particular ele vai fazer conta ou eu vou x equipe vou botar a equipe para trabalhar no domingão domingão feriado sábado domingo se eu colocar a equipe inteira vai ter que pagar hora essa para todo mundo vou ter problema trabalhista então eu tiro o pessoal deixa o pessoal de folga no domingo porque no público aciona e não importa quanto custa a gente resolve o problema por quê? porque a preocupação é diferente não tem uma preocupação de resultado financeiro então para alguns casos acho que funciona apesar da gestão ser péssima do público você não pode querer comparar o resultado que a Eletropaulo dava quanto o resultado que a Enel dá com certeza a Enel dá mais resultado mas operacionalmente você não pode pensar no resultado na emergência tem lucro, inclusive tem lucro todo ano tem, tem de bilhões uma empresa ele foca no lucro na hora que tem uma emergência ele vai gerir a crise pensando no resultado exato não pensando de forma a preservar o lucro isso ele pode perder o mínimo possível prejuízo ele pode tomar nessa semana pode até tomar mas ele vai pensar no mínimo possível se for um público faz o que tem que fazer não importa quanto custa contrata na emergência põe licitação põe terceiriza põe todo mundo pra fazer quanto vai custar? um monte muito mais do que precisava talvez mas vai ser mais rápido então tem essa divergência eu acho que deveria pode concessionar tudo mas tem que ter gatilhos pra que você consiga combater esse problema a rodovia funciona a rodovia tem um gatilho porque a rodovia é mais fácil de você medir é pavimento tô rodando tá aquele tapete tá bom tô passando tô no buraco você pega a liga no saco ele tem um buraco ali é uma obra linear é mais fácil de você colocar um cara indo e voltando todo dia e fazendo uma correção apesar de você ter concessões de 600 quilômetros mas ir de volta o cara tem concessões grandes mas uma obra linear é mais fácil de tomar conta do que uma obra de rede elétrica um emaranhado de fios em todas as ruas todas as casas cada ponto cada ligação são 12 milhões de pessoas são milhões e milhões de ligações de elétrica qualquer um pode desligar em qualquer lugar o teu acesso é muito mais difícil de você gerir essa operação por isso que a rodovia é um caso de sucesso quase todas as rodovias são um caso de sucesso independente dos problemas que muitas vezes acontecem ao longo do percurso você tem concessões com vários problemas e é comum você tem um contrato de décadas e que a situação econômica muda agora a gente tem a questão climática tudo muda então várias vezes é arbitrado várias vezes existem as discussões e isso é normal dentro das concessões qualquer concessão mas a rodoviária tem funcionado muito bem é, porque você consegue parametrizar o resultado é preciso disso se não tiver assim você não pode cobrar pedágio você precisa garantir esse nível de conforto quando estiver dirigindo se não você não pode cobrar pedágio você tem tanto tempo para implementar ele faz ele tem que garantir eu não sei qual que é o mecanismo que você pode usar para pressionar uma Enel se não vai mais cobrar conta de luz começa a ter se você não entregar a luz não pode cobrar mas se eu não estou entregando você não está pagando exato para quem não está recebendo não está pagando então é difícil de você parametrizar e criar gatilhos para cobrar então nesse caso talvez seja melhor manter o governo por mais que seja uma empresa que vai dar um prejuízo gigantesco e o trabalho da MMF é também fazer isso fazer essa criar esses parâmetros ou criar esses indicadores preventivos trazendo esses cálculos trazendo vocês fazem isso também dentro do trabalho de vocês? o trabalho da MMF ele é técnico do ponto de vista de infraestrutura ele é um trabalho técnico a gente não trabalha na questão administrativa dos negócios então a gente tem condição de fazer o projeto da consultoria e fazer com que aquele sistema de infraestrutura funcione do ponto de vista de administrativa a gente não faz isso hoje ainda mas a gente pode ajudar a cumprir eu preciso cumprir esse parâmetro acompanhar o que eu preciso fazer para cumprir esse parâmetro técnico que está sendo exigido você faz essa obra essa obra esse projeto isso a gente consegue determinar o que tem que ser feito para cumprir o parâmetro mas essa parte administrativa a gente não atua é uma empresa multidisciplinar a gente trabalha com infraestrutura basicamente com tudo com todos os projetos e consultoria de tudo mas sempre pensando na questão técnica na parte da engenharia não na parte administrativa sim e quais são os planos da MMF principalmente com o sistema de alerta preventivo quais são os planos agora para isso para implementar tem planos para expandir isso porque acho que é algo que deveria ser utilizado deveria fazer parte de um plano de governo já esse tipo de alerta para algumas regiões existe algum estudo algum desenho que possa levar para isso a gente não pode falar ainda ainda tem uma questão sigilosa mas a gente tem muita novidade a gente espera em 2025 que essas novidades elas possam a gente já possa divulgar então nós estamos estudando um município para fazer uma implementação no estado de Minas no estado do Rio Grande do Sul ou aqui em São Paulo alguns municípios aqui no estado de São Paulo então a gente está estudando bastante conversando com várias prefeituras conversando com vários entes públicos a gente conversou com várias prefeituras BNDES então tem muita novidade vindo por aí que infelizmente a gente não pode falar a gente está no meio do pleito eleitoral e a gente não tem como uma empresa a partidária a gente não tem partido não defende ninguém a gente não pode trazer isso no momento da eleição mas a gente espera que em 2025 várias dessas novidades que a gente está tratando a gente possa já começar a divulgar veja a gente já brincou aqui eu sou um esperançoso e o fato de ter o poder público nos chamando para conversar para fazer implementação para estudar e para gerar projetos eu vejo como algo positivo e nós estamos trabalhando com algumas prefeituras já em vários locais principalmente nessa concentração que a gente sabe que tem de área vulnerável então os planos para o futuro é esse realização de sonhos são sonhos que surgiram há 10 anos atrás lá quando a gente montou o MMF e que a gente está aí tendo a possibilidade e o prazer de ver se materializar a gente está mais perto hoje vocês dois têm uma relação com o início o Ricardo pode falar sobre isso também é muito próximo é parecido o início de vocês na engenharia não sei eu acho que talvez o fato dos nossos pais isso é disso que eu estou falando porque a motivação foi mais ou menos a mesma acho que sim eu não sei mas acho que sim a gente conversou outro dia eu nem sei exatamente como é que eu parei na engenharia civil mas depois que eu parei eu sei o entendimento de porquê sim mas na hora que eu decidi eu não sabia você é um menino não sabe o que está fazendo entrou na faculdade você entrava na faculdade em engenharia não escolhia depois você escolhia no final do primeiro ano qual era a área no final do segundo ano da faculdade que curso você ia fazer então era um vestibular de três anos aí lá no meio se eu tivesse que ter escolhido no vestibular eu acho que eu não teria feito engenharia civil então a mecatrônica estava na moda ali eletrônica tinha alguma coisa muito na moda ali no final dos anos 90 a engenharia civil estava um caos lá nos anos 90 ninguém queria ser engenharia civil a minha turma lá da Poli devia ter, sei lá dez alunos que queriam fazer engenharia civil dos 180 que fizeram os outros queriam outras áreas e não conseguiram então era um dos poucos que escolheu de fato a engenharia civil ali porque eu não sei exatamente de onde veio a decisão mas eu acho que meu pai me influenciou um pouco ele não me ajudou a decidir mas acho que o dia a dia de ter eu ia pra obra com ele meu pai tocava nos prédios dele nas casas dele eu ia pra obra você acaba que você tem uma vivência eu acho que foi foi muito por causa disso eu acho que dessa coincidência que você fala que você conversou com a gente separado mas acho que tem uns pontos assim o Ricardo ele é o filho mais novo e tem dois irmãos mais velhos eu sou o filho mais novo tenho dois irmãos e uma irmã que são mais velhos os irmãos dele não foram pra engenharia como o pai ele foi o meu pai não é engenheiro mas meu pai foi empreiteiro de obras e meus irmãos não fizeram engenharia eu fiz então acho que tem essa coisa da inspiração do pai que pode ser um pouco semelhante o fato de os dois serem o filho mais novo então acho que pode ser isso falam que o filho mais novo é mais ligado com o pai então talvez pode ter sido sim essa inspiração que fez com que a gente tenha essa história um pouquinho parecida levar pra esse lado de olhar um pouco pro social também teve também uma porque aí vocês mudaram um pouco no meio do caminho ali tem a geologia não é isso? é a geologia? geotecnia geotecnia desculpa geotecnia que é uma especialização dentro da área da engenharia é isso? é é uma especialização todo mundo é engenheiro civil engenheiro geotécnico ele é primeiro de tudo engenheiro civil todo mundo aí ele especializa dentro da engenharia civil tem a geotecnia tem a hidrologia tem a estrutura tem algumas especializações mas todo mundo é engenheiro civil sim então a gente trabalha nessa área especializa eu tenho um curso também de especialização em grandes estruturas e pontos que a gente atua também no escritório sim mas o foco o coração da empresa é a geotecnia que é o que rege essa é a matemática que rege as encostas e os deslizamentos que foi de onde a gente a gente viu o propósito na vida eu vi não sei se a gente viu acho que a gente viu posso dizer pelo Luciano também a gente viu o propósito de essa essa área de conhecimento ter um propósito eu não me via como engenheiro civil construindo um monte de prédio talvez até não tivesse mais fácil a vida hoje em dia tem prédio pra cacete construindo por aí mas nunca me via se você é engenheiro que vai construir prédio nunca quis ser esse cara vamos resolver o impacto desse monte de prédio também é isso aí vai vendo que a engenharia é muito mais do que isso você começou por isso no abertura engenheiro civil mas engenheiro civil não é esse prédio então a gente quando você vai estudando você percebe existe isso aqui quando você vem você nem sabe que existe você vai aos poucos entendendo e que de fato isso gera impacto o nosso propósito como engenharia como engenheiro que eu tenho é gerar impacto deixar alguma coisa deixar algum legado eu acho que a gente já deixou todas as coisas que a gente já fez por aí eu te contei outro dia foram de encostas estabilização de encostas foram alguns milhares de projetos que a gente já fez então algum impacto a gente já gerou com certeza mas agora a gente está numa fase que a gente consegue pensar em gerar um impacto maior a gente está numa fase que a gente consegue investir que a gente consegue tomar iniciativa e buscar gerar um impacto maior isso vai ao encontro do juramento você tem um juramento também alguém já se deixou cegar pelo brilho da tecnologia ou não? eu acho que a gente usa o juramento tem essa parte também eu acho que o que a gente pode fazer a gente sempre brinca assim que hoje a gente de vez em quando recebe oferta de emprego para ser gestor em outras empresas maiores para ser empresas maiores do que a nossa mas será que a gente ia conseguir impactar positivamente a vida de tantas pessoas como a gente tem feito lá na MMF? o quanto vale isso? o quanto satisfaz? porque muitas vezes a gente tem lidado com isso as pessoas acham que a gente ganha muito mais dinheiro do que a gente ganha na verdade mas o que faz a gente estar aqui hoje mas não tanto quanto as pessoas acham Luciana é mentira esse rapaz depois eu vou contar para vocês mentira estou brincando mas eu acho que o fato da gente poder mudar a vida das pessoas isso é sensacional né Ricardo isso é sensacional assim você vai e faz um projeto de urbanização igual a gente já fez de conservação geotécnica e que vai mudar e depois você passa em uma região onde não passava transporte público onde não tinha ônibus onde você criou uma rua onde as pessoas têm acesso onde você vê as crianças brincando em segurança não dá para descrever o impacto que é isso para a gente né daquela pessoa que você impactou na vida dela e ela nem tem ideia de que você existe isso para mim é sensacional é fundamental e é isso que me move assim isso é algo que enquanto eu puder fazer eu vou estar fazendo o Ricardo tinha falado uma outra vez sobre um pouco sobre isso também ele deu um exemplo eu não sei se ele vai se lembrar disso ele falou sobre passar em estradas por exemplo as pessoas passam ali não imaginam que também né tem um trabalho de engenharia para que elas pudessem fazer aquele trajeto aquela quando uma estrada corta uma uma montanha ali tem todo aquele trabalho que é feito e eu sou apaixonado por viajar de ônibus sério sou apaixonado não pode ser uma viagem muito longa no máximo ali umas 5 horas mas eu amo para ficar observando vendo tal aquela coisa toda para mim é relaxante e realmente eu nunca tinha pensado nisso eu já tinha pensado sobre esses lugares que a gente passa nas estradas mas a gente não leva para essa coisa dessa infraestrutura que facilita a nossa vida a gente não olha para isso você só pensa se o pavimento está bom se tem buraco ou não ou vai vendo os boizinhos existe um monte de outras coisas que você tem que fazer para que a estrada funcionasse exato e aí com certeza se você viaja de hoje você já passou num monte de coisa que a gente fez é mesmo num monte para sair de São Paulo aqui sem passar em obra nossa praticamente impossível por qualquer rodovia por qualquer rodovia Dutra Regis Raposo qualquer uma dessas você vai em algum projeto nosso com certeza você vai passar só daqui até Curitiba tem acho que centenas uns cento e cinquenta centímetros então nesse caso eu vou precisar reclamar sobre um mentira muito obrigado gelou né gelou né gente eu acho que é isso o papo está ótimo mas a gente daria para ficar aqui o dia inteiro conversando estamos quanto tempo aqui falamos bastante duas horas uma hora e meia uma hora e quarenta mais ou menos não o povo adora adora e a gente falou sobre coisas muito importantes aqui muito interessantes eu adorei ter ouvido tudo isso daquela vez que a gente conversou e tal e eu poxa isso aqui tinha que ser compartilhado com as pessoas porque é importante que elas olhem para isso também geralmente elas não prestam tanta atenção nesses detalhes que impactam tanto a vida delas então é importante ter gente e quando eles forem lá gente pelo amor não taque pedra no engenheiro porque mentira é o que os caras estão lá justamente pelo cuidado de vocês pela prevenção também de que algo aconteça como vocês falaram tem gente que fica bravo tal que acha que mas na verdade tem aqui um pai de família do outro lado que também ta olhando pra isso de uma maneira humanizada então pode confiar nessas pessoas obrigado pode a nossa especialidade é isso a gente trabalha com isso há 20 anos a gente não tem nenhuma vontade interesse impedir pra alguém sair da própria casa lógico a gente vai lá fazer isso é porque indica isso é porque precisa e o risco é real e iminente é e as pessoas não estão lá porque elas querem recentemente nós tivemos a esposa de um ex-governador aqui de São Paulo que falou que as pessoas moravam na rua porque elas tinham comida de graça daí a gente vê como o tipo de gente que a gente pode ter de pessoas que a gente não e é que as vezes o pior que as vezes a pessoa nem fala isso as vezes por perversidade as vezes é só desconhecimento mesmo falta se aprofundar um pouco no porquê que essas pessoas estão lá nas encostas porquê que existem as favelas muita gente critica as favelas as periferias ah mas também onde é que o cara vai morar você acha que ele está lá porque ele quer? você acha que se ele puder se ele não estaria num lugar melhor perto do colégio do filho oferecendo uma estrutura melhor com saneamento básico com esporte lazer ali à disposição qualquer um iria escolher isso inclusive qualquer um iria preferir dormir dentro de uma casa em cima de um colchão em vez de dormir na rua só por causa de um prato de comida então é muito importante que a gente olhe dessa forma também para que a gente possa escolher bem escolher direito quais são os pontos que os nossos candidatos estão defendendo o tempo todo não é só nessa eleição por acaso a gente está fazendo esse papo nessa eleição agora que ninguém está defendendo ninguém pelo amor de Deus a gente defende pessoas a gente fala de habitação de moradia de alimentação de educação de qualidade de cultura lazer esporte é disso que a gente está falando e eu acho que são coisas que todo mundo quer todo mundo quer acho que isso tudo é muito melhor do que outras maluquices que as pessoas ficam às vezes defendendo e valorizando e priorizando vamos olhar para isso que isso impacta todo mundo querem acrescentar alguma coisa muito obrigado só te agradecer só te agradecer pela oportunidade de poder falar do que a gente faz poder defender o nosso métier o nosso time o nosso propósito de vida isso é um propósito de vida é óbvio que a gente vive disso é óbvio que como eu já disse aqui não é filantropia mas o que a gente tem conseguido o que está dentro da nossa possibilidade de investir do ponto de vista de investimento sem retorno a gente tem feito e a gente espera continuar trabalhando para que a gente tenha resultado e que a gente possa continuar tentando impactar de forma positiva na qualidade de vida das pessoas esse é o nosso propósito e que a gente consiga continuar fazendo e obrigado por ter esse espaço para a gente poder falar e discutir e ampliar essa discussão que é importantíssima deixar as pessoas conhecerem um pouquinho o trabalho que a gente faz que a gente torce para que seja invisível que bom o trabalho que a gente faz é o trabalho da infraestrutura a gente torce para que seja invisível para que ninguém nunca mais morra num deslizamento de encosta e que seja o nosso trabalho lá invisível ninguém precisa lá dar o mérito crédito ou foram eles que fizeram não é isso que a gente está buscando a gente está querendo fazer um trabalho que ele seja invisível dali para frente mas é importante a gente dizer que a gente está aqui a gente está tentando e não depende só da gente se depender só da gente se desse para a gente bancar para tudo a gente faria mas não depende só da gente então a gente está aqui obrigado pela oportunidade de deixar a gente contar o que a gente está fazendo para as pessoas entenderem a importância do trabalho e onde a gente quer chegar é isso não é lobby não não é jabá não ninguém pagou para estar aqui ou coisa parecida a gente está conversando sobre isso aqui porque a gente acha que realmente é muito importante que as pessoas saibam que as pessoas conheçam tudo isso que elas conheçam seus direitos que elas conheçam saibam que tudo isso existe é muito importante então eu acho que qualquer outro empresário qualquer outro profissional que tenha também esse olhar que tenha também essa visão essa missão e que atua pela melhoria da vida das pessoas é muito importante que você também compartilhe o seu trabalho faça ser conhecido faça entender porque assim tudo bem é bom que esteja invisível mas é bom que a gente saiba que ele existe na verdade é isso aí gente muito obrigado mais uma vez pela audiência pela paciência de vocês a gente encerra por aqui agradecendo a todos que nos acompanharam e a todos que estão assistindo agora e os que vão assistir depois também deixe seu comentário sobre o que você achou dessa entrevista sobre os pontos que nós trouxemos aqui e também eu queria que você dissesse para a gente se porventura se porventura você conhece alguém que de repente pode se interessar por esse assunto no sentido de que assista isso daqui que pode te ajudar ou pode ser preventivo de alguma forma a ideia é que esse conteúdo esteja disponível justamente de maneira preventiva também porque informação conhecimento ajuda também a salvar vidas é isso gente muito obrigado mais uma vez deixe o seu like nesse vídeo se inscreva no canal ative o sininho para receber notificações e deixe também o seu comentário o podcast extraordinário fica por aqui vou aqui